Música Na região amazônica o principal meio de transporte é o fluvial, o que torna a patrulha naval realizada pela Marinha do Brasil um importante instrumento para a segurança da população local. Durante a operação Agata 7, o navio Patrulha Paraty, do comando do 4º Distrito Naval, está atuando no Rio Negro. As patrulhas navais realizadas de dia e à noite, tem como propósito verificar a documentação e o respeito às normas de segurança nas embarcações. Nós viemos a Marinha no porto, ou está patrulhando a gente, a gente se sentiu feliz, seguro, porque sabemos que estamos apoiados pelos órgãos que não dão apoio a gente, né? Então, para nós é muito maravilhoso isso. E agradecemos a educação, de cada um que aborda a gente, conversa com a gente, instrui a gente. Não, nunca chegaram com a gente a chegar com os outros com violência, sempre com educações e instruindo a gente, que é aquilo que às vezes a gente passa branco também, né? De Barcelos, Tenente Daniela Guedes. Música Música